E sempre o salão pra cá. Senhor, nesse momento nós iremos ouvir a Tua Palavra. E o Senhor exaltou a Tua Palavra acima de qualquer coisa. A Tua Palavra está acima de todas as coisas. Temos a cópia dela aqui em nossas mãos. Mas a Tua Palavra permanece diante de Ti à Tua direita. Portanto, agora, Pai, o Senhor irá usar o Teu servo. Todas as correntes, todas as cordas, todos os espíritos malignos, Senhor. Toda a potestade do ar, que seja repreendido agora. E que a Tua Palavra seja liberada através dos lábios do Teu servo, Pastor Eudim Martins. Portanto, Espírito de Deus, venha usar o Teu servo para que ele possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir e aprender, Pai. Portanto, use o Teu servo em nome de Jesus. Aleluia! Pastor Eudim, seja bem-vindo, querido. É um privilégio muito grande, amado. Eu desejo saudar a todos no amor e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se assentar, irmãos. Meus amados irmãos, é uma alegria estar nesta igreja pela primeira vez. E também pela primeira vez, é uma celebração do Copan, honrado pelo convite do apóstolo Martins. Na nossa caminhada cristã, de tempos em tempos, nos encontramos com alguém que toca o nosso coração, que marca a nossa vida. E desde que eu cheguei na sociedade bíblica, no ano passado, o apóstolo Martins, tem sido uma destas pessoas que tem tocado muito o meu coração, apóstolo. O irmão, toda vez que eu olho para o irmão, ou que eu vejo suas fotos, inumeráveis fotos. Esse é um homem, esse é pior que o japonês, né, rapaz? Gosta muito da fotografia. Mas todas as vezes que eu olho para o irmão, procurando sempre trazer a bispa Roseli ao seu lado, e sempre que falo com o irmão, e que encontro com o irmão nas muitas reuniões pelas quais passamos, eu sempre, meu coração se une ao seu. Eu quero dizer que o irmão é um exemplo para nós. E hoje eu pude conhecer um pouco disso, eu pude entender um pouco disso. Porque as vezes a gente não entende, né, porque não tem uma aproximação, pouco conhecia do apóstolo Martins, eu não entendia muito, porque este fascínio, porque esta apreciação pela pessoa dele. Mas hoje eu pude entender como Deus tem trabalhado na sua vida. Que o Senhor te conserve assim, né? Meu pai, nos últimos anos de vida dele, ele dizia assim, Eude, o importante não é começar, o importante é terminar. Ele falou assim, muita gente começa bem, mas termina mal. Eu não quero terminar mal o meu ministério. Então, irmãos, à medida que o tempo vai passando, é tempo de aumentar a vigilância na nossa vida espiritual. Meus amados, 2008 é o ano da Bíblia no Brasil. E o objetivo do ano da Bíblia é incentivar o povo a ler a Bíblia toda. A Bíblia continua sendo o livro mais lido, porém é lido de forma fragmentada. Daqui a pouco os irmãos vão abrir a Bíblia comigo e vão ler um versículo comigo. Na igreja o povo lê a Bíblia. Nos cultos, antes das pregações, nas leituras bíblicas, na abertura de cultos. Quem aqui nunca leu o Salmo 91, certamente, todos já leram o Salmo 23, o Evangelho de João, não é? A Bíblia é lida, mas é lida, irmãos, de forma fragmentada. E nós precisamos ler a Bíblia toda. Sabe por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você quer conhecer a Bíblia? Leia a Bíblia. Ela se explica. Você vai precisar de algumas regras sofisticadas da hermenêutica para entender 5% da Bíblia. Porque 95% dela, você entende pela leitura dela. Por isso, a Bíblia precisa ser lida toda. E nesta manhã, antes de meditar na palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs, eu gostaria de dizer, rapidamente, como superar duas grandes dificuldades na leitura da Bíblia. Quando eu me encontro com as pessoas, e as pessoas comentam comigo a dificuldade de ler a Bíblia toda, elas apresentam duas desculpas principais. A primeira delas diz assim, Mas, pastor, a Bíblia é um livro grosso, papel fino, letra pequena. É muita coisa para ler, pastor. Se você pensa assim, ouça isto. Para ler a Bíblia toda, você precisa de 72 horas. Este é o tempo que se gasta para ler a Bíblia de forma cadenciada. Se você for um bom leitor, uma boa leitora, você lê a Bíblia em menos tempo. Mas, no máximo, 72 horas. Isto significa que se você lê a Bíblia meia hora por dia, em 144 dias você lê a Bíblia toda. Se você for preguiçoso que nem eu, que lê a Bíblia 15 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em 288 dias. Viu como é fácil ler a Bíblia? Não é tão complicado assim. Para ler o Novo Testamento inteiro, você precisa de 19 horas. Se você declarar um jejum para ler o Novo Testamento, e começar a ler o Novo Testamento de manhã, e lê-lo sem parar, você ainda vai dormir 5 horas. Vai ler o Novo Testamento todo e ainda vai dormir 5 horas. Segunda desculpa que as pessoas me dizem é a seguinte, pastor, eu tentei ler a Bíblia, mas olha, quando eu cheguei em Levítico, sangue para cá, espirra sangue ali, mata animal ali, degola a colar. Aí eu parei. O outro chega assim, pastor, eu cheguei até crônicas. Mas quando chega em Croque, fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Ciclano, e tinha tantos mil aqui, e mais 400 ali, e 300 a colar, eu parei. Então, para você, que já tentou ler a Bíblia toda e parou, eu queria dizer para você o seguinte, o importante é ler a Bíblia toda. Você não precisa ler na ordem dos livros. Você não precisa necessariamente ler do Gênesis ao Apocalipse. Você precisa é ler a Bíblia toda. Como é que eu supero essa dificuldade? Pulando. Por exemplo, nesse momento, eu estou terminando de ler o livro de Deuteronômio. Consegui vencer Levíticos, consegui vencer Números, e agora estou me deliciando com Deuteronômio. Porque Deuteronômio é um livro extraordinário, muito bom de se ler. Mas terminando de ler Deuteronômio, eu vou parar. E vou lá para o Novo Testamento. Vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois eu volto e lerei os livros históricos da Bíblia. Para te ajudar nessa leitura, vamos dizer assim, saltada, salteada da Bíblia, a sociedade bíblica produziu um plano de leitura da Bíblia. Então aqui nesse plano de leitura, você vai marcando o texto que você for lendo. Não é? Aqui você tem aqui todos os livros da Bíblia com os respectivos capítulos. À medida que você for lendo, você vai marcando. Ah, eu quero ler um salmo hoje. Pode ir lá. Vai lá em salmos, lê, marca os capítulos que você leu, até que você vai terminar. Quando você terminar, você mandando esse plano de leitura preenchido para a sociedade bíblica do Brasil, ela vai te mandar um lindo diploma de conclusão da Bíblia. Para os pastores que estão aqui presentes, eu gostaria de oferecer esse plano de leitura. Eu não tenho aqui em quantidade, mas é só você entrar em contato com a sociedade bíblica que ela te manda de graça. Isso aqui não custa nada. Todos os irmãos que estão aqui vão poder ganhar um plano de leitura desse gratuitamente. Eu trouxe aí para os irmãos. Mas para os pastores, o que eu recomendo? Que vocês incentivem as suas ovelhas a lerem a Bíblia, mas a não mandarem para a sociedade bíblica. Entregar para ti. Terminou a leitura? Preencha o nome e endereço e te entrega. Você junta vários planos de leitura, manda para a sociedade bíblica, ela imprime os diplomas de todas aquelas pessoas, devolve para ti, e em um dos seus cultos você realiza uma pequena solenidade de diplomação dos irmãos que leram a Bíblia toda. E isto vai servir de estímulo para aqueles outros que ainda não leram. Então esse plano de leitura eu trouxe para vocês. Eu trouxe para os irmãos o último boletim do ano da Bíblia, para vocês também levarem. Eu trouxe para vocês o folder da Bíblia Manuscrita, que é um projeto muito lindo. A Bíblia vai ser escrita à mão. 29 Bíblias serão escritas à mão em todo o Brasil. Você está convidado para participar da Bíblia Manuscrita do Estado de São Paulo. Nesse folder você vai ter todas as informações. O folder do ano da Bíblia, que uma boa parte dos irmãos já conhece, também eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe uma agenda de oração pela causa da Bíblia. Hoje há no mundo 155 sociedades bíblicas. E aqui nesse envelope tem uma agenda de oração com as necessidades de três países em cada semana do ano. Então cada semana você pode vir aqui, ler a necessidade desses países e orar por eles. junto com essa agenda de oração vem um calendário de mesa muito bonito que você também vai levar. Tudo isso está aqui dentro desse envelope. Depois você pega umzinho ali de graça. E finalmente eu trouxe para os irmãos também a revista, a última edição da revista A Bíblia no Brasil, que traz as notícias do que está acontecendo com a Palavra de Deus em todo o nosso país. Especificamente nesse número de uma matéria muito boa sobre a tradução da Bíblia para as línguas indígenas do Brasil. Todo esse material depois do final está ali numa caixa e nós distribuiremos gratuitamente para os irmãos. Durante esse período que eu estou ali coordenando o ano da Bíblia, muita gente tem me consultado, leia a Bíblia, um livro para todos. Então se você tem carro e quiser colocar um adesivo desse no seu carro, eu trouxe alguns comigo. Ele não é de graça, mas também não é vendido. Nem é de graça, nem é vendido. Nós estamos pedindo aos irmãos uma oferta para a Bíblia em braile. A Bíblia em braile, irmãos, custa quase 3 mil reais para se fazer cada uma. E ela é enviada de graça para os cegos, para os deficientes visuais. E nós precisamos de ajuda dos irmãos para continuar fazendo estas Bíblias. No momento, 2.500 cegos são abençoados. Então se você deseja um adesivo desse para colocar no seu carro, você pode pegar aqui o adesivo e dar uma oferta. A oferta que você quiser dar. Não tem limite para menos, também não tem limite para mais. E você dá a bênção. Não tem problema nenhum. Ontem à noite eu estava pregando numa igreja ali em Barueri e no final eu fui lá receber a oferta. Olha, rapaz, meu carro veio com um pneu assim virado para o lado assim. Que foi tanta moeda, rapaz. O pessoal foi jogando a moedinha e levando a adesivo. Não tem problema, tá bom. O importante é que contribuíram com alguma coisa. Meus amados irmãos, eu não vou tomar muito do vosso tempo, mas eu quero deixar uma reflexão na palavra de Deus para vocês nesta manhã. Esta é uma data especial. O Copom completa 18 anos, uma idade muito bonita. Sabemos, podemos conhecer hoje um pouco da história. E eu queria deixar com vocês uma reflexão a respeito das características de um líder de verdade. Quais são as características de um líder de verdade? Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, que já foi citado aqui esta manhã. Capítulo 1, versículo 11. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Ah, Senhor, estejam atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e à dos Teus servos que se deleitam em reverenciar o Teu nome. Dá êxito a Teu servo concedendo-lhe favor perante este homem. Meus amados irmãos, é uma honra para mim participar de uma celebração de um conselho de pastores. Porque em reuniões como estas, aumentam as nossas esperanças de ver o mundo evangelizado e o povo de Deus cada vez mais alicerçado na palavra de Deus. Em nossa meditação bíblica, desta manhã, nos concentraremos nas características pessoais de um líder cristão. Pois, afinal de contas, estamos diante de homens e mulheres que sentem em seus corações uma profunda responsabilidade para com a obra de Deus. Primeiro, um líder de verdade tem de ser um homem ou uma mulher íntegro. tem de possuir caráter reto e integridade moral. Tem de conhecer e defender o que é justo. Só então é que terá a força interior que inspira outros a segui-lo com confiança. Mas como se desenvolve esta integridade? Neemias mostra-nos que ela vem de um compromisso com a palavra de Deus. As orações de Neemias estão permeadas de cidações das Escrituras. No capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés. A vida e as reformas de Neemias demonstram que ele se conduzia de acordo com a vontade revelada de Deus. E nós observamos na história de Neemias que ele esperava que os seus subordinados seguissem os mesmos princípios de honestidade e integridade. portanto, um líder de verdade tem de ser um homem ou uma mulher íntegro. Em segundo lugar, um líder de verdade tem de ter convicção. O compromisso de viver sob a autoridade da palavra de Deus traz convicção. A convicção tem como fundamento a nossa fé em Deus. E a fé ela forma a base de nossa confiança em nós mesmos. As convicções de Neemias podem ser vistas em sua confiança de que Deus responderia a sua oração. Capítulo 1, versículo 11. Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Nós vamos ver também esta convicção manifestada na vida de Neemias com a segurança com a qual ele respondia aos seus adversários. Quando Sambalate, Tobias e Jezem zombaram dos judeus, Neemias respondeu, o Deus dos céus é que nos faz prosperar. Nós vamos encontrar também esta convicção na coragem e determinação com a qual ele enfrentou a oposição. vamos ver não só na sua coragem e na sua determinação ao enfrentar a oposição, mas também na sua persistência quando os obreiros resolveram desistir do trabalho. E ele virou-se para os seus obreiros e disse assim, não temas, não temas. São palavras reveladoras de um coração seguro, um coração que tinha convicções fortes, firmadas na palavra de Deus. Em terceiro lugar, um líder de verdade tem de ser leal. Lealdade ao Senhor, lealdade aos nossos superiores, lealdade àqueles de nossas congregações que olham para nós em busca de direção e liderança. Sem a lealdade nós caímos vítimas do comprometimento e nos caracterizamos pela indecisão quando deveríamos agir com decisão. quando isso ocorre, os membros de nossas igrejas ficam confusos e o resultado final é o enfraquecimento da nossa liderança. A lealdade de Neemias ao Senhor era inquestionável, mas também a sua lealdade ao rei Artaxerxes não era menos real. Meus queridos irmãos, sem lealdade comprovada para garantir suas palavras, a causa de Neemias teria sido perdida. O rei não teria confiança nele e talvez Neemias nunca pudesse ter voltado a posição de influência na corte. Lealdade. Em quarto lugar, um líder de verdade tem de ter estabilidade. Com a lealdade vem a estabilidade. a estabilidade inclui disposição de aceitar responsabilidade, de tomar a iniciativa e de perseverar numa tarefa até que ela seja completada. O perdedor é aquele que encontra a oposição e não tem coragem de prosseguir. Então, ele fabrica uma razão para a sua falha e fica eternamente destinado à mediocridade. Um líder por outro lado é aquele que tem a capacidade de dominar as circunstâncias que o ser tem.